Fala meu povo, João Abranti na área e nesse vídeo eu vou te ensinar a identificar e neutralizar pessoas dramáticas. Pessoas dramáticas são aquelas que se comunicam de uma maneira comovente, usando quantidades exageradas de angústia e de sofrimento. Elas literalmente fazem drama, elas atribuem para os problemas delas uma dimensão muito maior do que eles realmente têm para poder sensibilizar os outros e dependendo do contexto, isso pode ser bem perigoso porque é muito mais fácil influenciar alguém quando você se comunica com o lado emocional dessa pessoa. Todo e qualquer material de marketing fala isso, é unânime. Segundo o especialista em liderança Mark Murphy, pessoas dramáticas podem até mesmo acabar com o ambiente de trabalho porque como elas ficam desviando o foco dos fatos em si para as interpretações exageradas que elas deram para esses fatos, elas acabam desestabilizando quem está à sua volta, o que pode, por sua vez, dar início a uma reação em cadeia. Por quê? Porque tudo aquilo que afeta o emocional de uma forma intensa pode viralizar. Para você ter uma ideia, os professores da Wharton School, que é uma escola superior de administração de renome nos Estados Unidos, fizeram um estudo com mais de 7 mil artigos do New York Times para descobrir o que faz um conteúdo viralizar na internet. E o que eles descobriram foi que tudo aquilo que provoca uma reação emocional intensa, tipo raiva, ansiedade, fascínio, atinge uma camada bem maior de pessoas. Eu vou te revelar agora 5 sinais que são característicos de uma pessoa dramática para você aprender a identificar uma, e depois disso eu vou te dar algumas dicas para você lidar com ela. Mas antes de eu prosseguir, a nossa boa e velha regra de ouro. Jamais tire conclusões com base em apenas um sinal. O ideal é que você verifique a presença de pelo menos 3 deles para ter certeza de alguma coisa. Beleza? Vamos nessa. Primeiro sinal. Vamos começar com o mais óbvio de todos, que é a catastrofização. Catastrofização é uma distorção cognitiva que, inclusive, é muito abordada em materiais de terapia cognitiva comportamental. Como é que isso funciona? A pessoa só pensa nas consequências negativas dos eventos que acontecem com ela, e o cenário que ela imagina é quase sempre caótico. Por exemplo, imagina um comerciante que todos os dias faz pelo menos 300, 400 reais de vendas. E aí, um belo dia, ele só faz 50. Uma pessoa normal encararia isso como um incidente isolado, do tipo, ah, acontece, hoje foi ruim, amanhã melhora. Agora, uma pessoa que catastrofiza já ia pensar assim, ai meu Deus, eu só fiz 50 hoje, desse jeito eu vou quebrar, vou passar fome, vou ter que sair da minha casa, voltar a morar com a minha mãe. Cara, que situação. Eu acho melhor eu cancelar minha assinatura do Netflix, migrar o meu celular para um plano pré-pago, começar a comer mais miojo porque é mais barato, etc. Você tá entendendo? Segundo sinal, elas são adeptas da falácia do apelo emocional, que é quando alguém manipula os sentimentos do receptor para convencer ele da validade de um argumento. Por exemplo, imagina uma pessoa que está se candidatando para o cargo de síndico do prédio e que ao invés dela falar sobre as propostas que ela tem para melhorar a administração, ela só fica falando que ela tá desempregada, que o seguro-desemprego não vai durar mais muito tempo, que ela tem medo da família dela passar necessidade, que eles não têm para onde ir, etc. Ela tá apelando para o sentimento de compaixão dos moradores, mas e as propostas? Cadê? É com isso que vocês têm que tomar cuidado, porque pessoas dramáticas desviam o foco dos fatos e muitas vezes sem que os outros percebam. Terceiro sinal, elas são muito espalhafatosas. Querendo ou não, pessoas dramáticas sempre acabam virando o centro das atenções, porque elas fazem muito estardalhaço. Agora, tem muito artigo e até mesmo livro falando que elas gostam de chamar atenção, mas eu não sei se eu concordo 100% com isso, porque muitas delas acabam passando vergonha. Eu acho que nem todas têm consciência desse comportamento, porque me custa crer que alguém ia literalmente gostar de passar vergonha. Quarto sinal, infantilidade. Por mais adultas e até mesmo bem-sucedidas que essas pessoas possam ver a ser, você vai notar que elas costumam ter umas reações que são típicas de uma criança, como por exemplo birra. Agora, eu já fiz um vídeo explicando a imaturidade emocional, o que é, por que acontece, como é que se combate, etc. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição, tá legal? Quinto e último sinal, vitimismo. Óbvio, né? Quando a principal arma da pessoa é o apelo emocional, ela tem que ser a vítima. Como é que ela vai comover os outros não sendo uma coitadinha? A pessoa dramática, segundo a narrativa dela, nunca fez nada de errado, nunca fez mal a ninguém. Um mundo que é ruim e que resolveu pegar ela para Cristo. É claro que existem pessoas que são boas e que infelizmente foram alvo de maldades totalmente desmerecidas. Mas em se tratando de uma pessoa dramática, é bem improvável que seja esse o caso dela. Por isso que eu vivo falando que vocês não podem tirar conclusões com base em apenas um sinal. Vocês têm que verificar a presença de pelo menos três dedos para ter certeza de alguma coisa. Mas tá aí, cinco sinais característicos de uma pessoa dramática. Você conhece alguém com três ou mais desses sinais? Vamos então aprender a lidar com essa pessoa. Seguinte, segundo o Mark Murphy, o grande segredo para você lidar com uma pessoa dramática é manter o foco dela nos fatos, porque aí ela não vai ter chance para empurrar a interpretação dramática e exagerada dela para cima de você. O que pode acabar te contaminando, né? Então, ó, primeira coisa que você vai fazer quando uma pessoa dessas viesse queixar contigo é demonstrar uma certa empatia para ela não se sentir invalidada, senão piora, e logo em seguida redirecionar para os fatos. Por exemplo, ela chega para você e fala assim, olha, tem gente que simplesmente não tem compaixão pelos outros. Você acredita que o Ailton está querendo me queimar aqui na empresa? Poxa, você me conhece? Eu tenho esposa, tenho filho para sustentar. Eu preciso desse trabalho. Pô, nunca fiz mal nenhum para ele e resolveu cismar comigo. Cara jovem, que ainda mora com os pais, querendo queimar um pai de família, que coisa feia. Aí você vai responder assim, cara, putz... Bom, dá para ver que isso te deixou bem chateado, né? Mas vem cá, só para entender direito, vamos aos fatos. O que aconteceu exatamente? Aí vamos imaginar que essa pessoa respondeu assim, cara, ele me humilhou na frente de todo mundo hoje. Isso ainda é uma interpretação. Aí o que você faz? Continua redirecionando o foco para os fatos. Você vai responder mais ou menos assim, eu vou ser sincero contigo, não esperava uma coisa dessas. Estou achando isso meio surreal, mas continua, me fala exatamente o que ele fez ou falou para você. Quando você menciona que aquilo que outra pessoa está te falando é meio que surreal, o que você está sutilmente comunicando nas entrelinhas é que ela está viajando naquela interpretação e que ela precisa ser mais realista. Aí, vamos supor que ela responde o seguinte, Ah, tentei me manifestar três vezes na reunião hoje de manhã e todas elas ele me cortou. Opa, temos aí o fato. O Ailton interrompeu essa pessoa três vezes durante a reunião. Isso não necessariamente quer dizer que ele está querendo queimar essa pessoa na empresa. Essa foi a interpretação que ela deu para o fato. Assim que o fato aparecer, você vai partir para o questionamento socrático. Se você quiser saber mais sobre questionamento socrático, eu abordo essa ferramenta de uma maneira bem mais aprofundada no meu programa Conversa Inesquecível. Eu vou deixar o link para o vídeo de apresentação aqui embaixo, logo no comecinho da descrição. Mas só para dar uma pincelada e não deixar o vídeo incompleto, No questionamento socrático, você vai fazer perguntas que vão induzir a outra pessoa a refletir sobre as interpretações dela e concluir por conta própria que ela estava exagerando. Exemplos dessas perguntas. Número 1. Foi só isso que o Ailton fez e que te levou a essa conclusão? Ou teve mais alguma coisa? Número 2. Você alguma vez já cortou a fala de alguém? Ela provavelmente vai dizer que sim, porque todo mundo já fez isso, mesmo que sem querer. Aí você continua. Você tinha a intenção de queimar essa pessoa quando você cortou a fala dela? Número 3. Você acha que todo mundo que corta a fala de alguém está querendo queimar essa pessoa? Número 4. Que outras interpretações a gente podia ter dessa atitude do Ailton? Aqui vocês vão começar a fazer um mini brainstorming de respostas. Você pode começar e depois jogar a bola para ela. Por exemplo, você começa falando. O que você acha de ansiedade? Ele pode estar ansioso para falar. O que mais você acha que pode ser? E aí você dá a palavra para ela. E é assim que você lida com uma pessoa dramática. Redirecionando o foco para os fatos e sutilmente fazendo ela se conscientizar dos exageros dela. Mas presta atenção. Pode ser que você tenha que insistir um bocado nessa parte de redirecionar para os fatos no começo. Porque ela muito provavelmente vai demonstrar uma certa resistência. Pode ser que alguns de vocês achem essa abordagem meio dura. Mas uma coisa que o próprio Mark Murphy falou e que eu nunca tinha parado para pensar. É que quando as pessoas possuem um temperamento difícil. Você tem que diminuir um pouquinho a tua empatia. Senão você acaba entrando no jogo dela. Então dependendo do caso. Você tem que ser um pouquinho mais duro mesmo. Mas está aí. Eu espero ter ajudado. E se você quiser aprender a lidar com outros perfis de comportamento difícil. Bem como dominar aquelas situações mais complicadas. E que podem afetar a sua vida social. Tipo o que fazer quando der um branco na conversa. Como lidar com testes e ofensas. Como rebater falácias argumentativas. Como ser um ombro amigo diante de uma tragédia. E muito mais. Então eu quero te convidar a clicar no link que está logo aqui embaixo. No comecinho na descrição. Ou então no botãozinho que vai aparecer nesse cantinho aqui. Assim que o vídeo estiver acabando. Para assistir uma apresentação. Onde eu ensino o caminho para você se blindar. Contra pessoas e situações difíceis na sua vida social como um todo. Beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu dá uma forcinha e clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso. Use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais um grande abraço e até o próximo vídeo.